O que significa para Minas Gerais ser hoje o maior emissor da carteira de identidade digital? Eu acredito que é uma grande satisfação para a gente hoje poder ser o primeiro órgão emissor da CIMA. É a garantia de cidadania e usufruto de direitos para o cidadão mineiro. O que significa dessa carteira digital do ponto de vista da Polícia Civil, da Polícia Militar, para dados efetivos? Bom, a unicidade, o principal objetivo dessa carteira é a unicidade do documento e a segurança na emissão desse documento. Por que Minas tomou a decisão de cumprir os prazos regiamente da emissão da carteira de identidade digital? O que Minas enxergou na carteira de identidade digital? Como foi falado, a carteira é um garantidor de direitos, de usufruto de cidadania. Então, é um documento básico que todo cidadão precisa. Então, nós entendemos essa necessidade do cidadão e focamos em construir, implementar e executar esse projeto. Qual foi a maior barreira que a senhora enfrentou? Eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foram as integrações. Então, hoje a gente tem integrações com a Receita, com o TSE, com a empresa gráfica. Então, a gente colocar todo mundo conversando ao mesmo tempo de maneira uniforme, eu creio que foi a nossa principal barreira. E o que a senhora espera de ter de ganho com a carteira digital? Eu espero que o cidadão possa usufruir dos direitos que ele tem a partir do documento dele. Espero prestar um serviço de maior eficiência e uma segurança maior na certificação de pessoas. Minas está chegando a um milhão de carteiras digitais emitidas, com uma média de 190 mil por mês. O que vocês querem dessa emissão? Como é que vai ser esse plano de âmbito? Qual é o percentual? Na verdade, hoje em Minas tem mais de 400 postos de atendimento. Então, nós temos intensificado os nossos cursos, nós temos vários parceiros, como a CEPLAG, prefeituras, câmaras. Então, a gente está buscando essa capilaridade do atendimento. O nosso estado é muito grande e o nosso objetivo é que a gente possa cada vez mais aumentar o nosso atendimento na ponta, para o interior, para que chegue para todo cidadão negro.